A presidenta Dilma Rousseff se reuniu em Paris, na França, com a primeira ministra da Noruega. A presidenta está na capital francesa para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP21, que começa amanhã. O repórter Ricardo Carandina, que acompanha a viagem presidencial, traz as informações por telefone. A presidenta Dilma Rousseff, que chegou ontem a Paris para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, se reuniu agora há pouco com a primeira ministra da Noruega, Edna Salzberg. Elas discutiram temas da agenda de abertura da COP21, que começa amanhã aqui em Paris. A presidenta também vai se reunir ainda hoje com o presidente do Equador, Rafael Correia. De Paris, Ricardo Carandina. E representantes de 195 países vêm a Paris para debater um novo acordo para conter o aquecimento do planeta. A presidenta Dilma Rousseff criou uma comissão para coordenar a estratégia brasileira para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Chefes de Estado e de governo de 195 países começam a chegar a Paris para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP21. Os representantes vão debater, nas próximas duas semanas, um novo acordo que seja capaz de conter o aumento da temperatura no planeta. Cada país deve propor medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa que provocam o aquecimento da terra. O Brasil pretende chegar a 2030 com 43% menos emissões do que em 2005 e, para isso, vai investir no combate ao desmatamento, no reflorestamento e na maior utilização de energia das chamadas fontes renováveis, como a solar, a eólica e a biomassa. A presidenta Dilma Rousseff criou nesta sexta-feira uma comissão que vai ser responsável por coordenar e acompanhar a implementação da estratégia brasileira de redução de gases de efeito estufa provocadas por desmatamento ou degradação. A comissão vai ter representantes do governo federal, de estados e municípios e de organizações da sociedade civil e vai integrar as políticas públicas de florestas, biodiversidade e mudança do clima. E a cobertura completa da participação da presidenta Dilma Rousseff na Conferência do Clima em Paris, você acompanha aqui pela NBR e pelas nossas redes sociais. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações da viagem da presidenta Dilma Rousseff à França para participar da COP21. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau!